E aí, galera do Youtube. Eu gostaria de gravar um vídeo no canal. É um game de terror, né? Tão vendo aí... É um game de terror. Então vamo nessa Vamo nessa galera Vamo nessa Carregando Que game é esse né Tá lá na play store Eita True Furor Verdadeiro terror E isso cara Vamo iniciar E isso né Tem True Furor True Focus and Sals Sals Vamo lá iniciar né Avançado né Os botões de dicas e pular recarregam devagar Apenas algumas áreas são destacadas Tem um pouquinho Um avançado né Vai começar sim Já com pé na porta meu parceiro Eu tô ficando na rádio aqui Musiquinha Maneira Até feio de 2 de junho De 1984 Desenvolvimento misterioso Desenvolvimento do manicômio de dark e falso O Dr. Kane garantiu que os fumores são falsos E que nenhum paciente está desaparecido Tem que ler rápido porque eu não sei se Segurança do manicômio crepúsculo Hummm galera E agora meu Deus Que isso gente Fantasma? Paciente morto? Vou pular não É história Eu gosto de história Vamo lá Que isso cara Apareceu antes do incêndio no bloco A Meu amigo Que isso Caraca galera Eita Nossa Que bizarro Nossa Que bizarro Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Quem ta ai? Não vou entrar ai não Vou entrar? Tá entrando É uma péssima ideia hein O que tem ai cara? Isso Nossa Começa o jogo assim né? Vem batendo a porta Vem batendo a porta Vamo ver quem a gente ta Ih rapaz Vai dar não hein Gostaria de ativar a ajuda interativa? Sim né Tô brincando agora Isso é horrível Também que o barulho me acordou mas Quem poderia ser? Principalmente a essa hora Você pode interagir com os objetos do mundo do jogo Acenda o abajur clicando no interruptor É O que que eu estou? É a minha Beleza A lâmpada queimou Hora a hora Deve haver uma reserva na gaveta Deve haver uma reserva na gaveta Deve haver uma reserva na gaveta Deve haver aqui ó Gaveta Tira aqui a A porcaria da Da lâmpada Puxar a gaveta Puxar uma lâmpada Agora eu coloquei o abajur Seleciona a lâmpada Depois seleciona o abajur Você também pode arrastar A lâmpada até o abajur Tá Vamos lá Arrasta aqui a lâmpada de pita Coloquei o abajur Beleza A gente que não puxou Ficou pra acender o abajur Aqui em baixo Beleza Queira Deixa eu ver Aqui a A gaveta Por que eu apagaria a luz? Também não sei gente O que eu estou fazendo na vida? Eu estou feliz Eu estou feliz Eu vou decorar aqui na computação Eu estou feliz O que eu estou feliz Por que eu apagaria a luz? Eu não sei Tá Vem lá Fiquei em algum lugar ali Queira que é de cima Toque manteiga em qualquer local da tela para destacar todos os pontos de interesse. Quero ver aqui ó, uma carta, a esta hora, para de bater, cara, não é carta não, é carta, esta hora, eu falei de cara quando eu preciso de mais a mina maria muito provavelmente, eu tenho de mais agora, eu acabei de clicar, cara, meu Deus do céu. Tá, vamos lá, uma carta esta hora, abre ou não abre, só isto aqui ó, outro negocinho, aqui ele tá, deixa eu ver aqui se eu tenho, não tem nada né, aqui também não tem nada, não tem nada, é melhor a manchuga lá para a cara, deixa eu ver aqui, corre, agora, tá. O que era mais demorado né, ele para trás. Caraca, ele também pode trancar para ser a minha salvação. Ele tá atrás, ele tá tudo bem. E se far, pegando em quem fica. Uma carta registrada para você. Preciso da sua assinatura. Uma carta registrada para você. Preciso da sua assinatura. Tem duas necessidades. Mensagem completa. E gratuito. Assin. Esperar aqui. Aparecer aqui a dica. Assino? 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 Não sei. Essa hora? Vamos voltar não? Irmã, gente. Desculpe por você. Desculpe por não mandar me enxerrar tanto tempo. O que eu fiz para você gerar? Infelizmente, igual a hora de você descobrir a verdade sobre mim. Para nossa mãe e o mais importante sobre você. Há um endereço anexado, por favor. Venha sem que receber esta carta. Eu sempre amei você. Sinto muito. Espero que você entenda. Com carinho, sua irmã reatou. Minha irmã. Eu recebo notícias dela há quase 10 anos. Pena estrada. A essa hora? Não sei se é uma boa ideia não, né? Mas... Tá bom. Éramos muito próximos da minha irmã. Mas logo depois que a nossa mãe morreu, ela desapareceu. Hum... Eu sei passado 10 anos e eu nunca mais recebi as notícias dela. Não bata não, hein? O que pode ter acontecido com ela? Por favor, não bata e não pare em Silent Hill, pelo amor de Deus. Nossa, tá bizarro esse filme. De repente... De repente... Opa! Até Silent Hill. Ah, não é só que alegria. Até Silent Hill. Hum... Perguntei em Silent Hill. Tá. Enquanto... Entrei num lugar bizarro. Estilo desbloqueado. Brigada. Parece que é uma virtude. É... Pois é, né? Pois é. Não tem alguma coisa. Pesadelo. Algum terrível compreensão em um hospital. Eu lembro o nome. Manicômio de Dark Fouls. Que bom que o carteiro me acordou. Que bom. Não sei se é que dá. Pode ser dando estrela. Nossa, que piada ruim. Mas que o horário estranho para se entregar com os condimentos ou não? Não sabe nem acho. Não sei se é que deu. É alguma que peda dica, né? Dica não me ajuda. Temos caixas. Deixe nada na caixa. Pegar nada aqui. Pegar nada na caixa. Deixe nada aqui. Pegar nada na caixa. Deixe nada aqui. Obre todas. Achei aqui na madeira. Madeira, isso aqui? É de cabra amassada. Não sei se é que está fora. Minha irmã. Será que eu encontrei ele? Se realmente eu participei. Não sei se eu encontrei. E será que eu encontrei... Encontrar ele? Não encontrei ele. Eu pude todo o tempo. Não encontrei não? Sei lá. O que eu estou bom aqui? O endereço que estava na casa do meu irmão. Eu não vi. Eu não vi. Eu vou voltar aqui. Não, cara. Eu não vi. Eu não vi.